Por isso eu não posso esquecer de dizer Que recordar é viver, viver Alô, comunidade da Rocinha! Eu não posso esquecer de dizer Que recordar é viver Minha Rocinha querida Alô, Rocinha! Fala sério! Quem é da comunidade? Por isso eu não posso esquecer de dizer Que recordar é viver Por isso eu não posso esquecer de dizer Que recordar é viver Eu não posso esquecer de dizer Que eu sei Sei que está tudo mudado O mundo é informatizado É tanta modernização Telefone e celular Ou satélite no ar Com a globalização Veio tanta inovação Até meu carnaval mudou de rotação O povo ficou de fora Assistindo na TV Na TV As baixinhas do passado Não se encontrou no CD É final de século Vou desfilar Mas o que é bom Vou recordar A Rocinha vem mostrar Os antigos carnavais Tempos que não voltam mais É final de século Vou desfilar Mas o que é bom Vou recordar A Rocinha vem mostrar Os antigos carnavais Tempos que não voltam mais Que saudade Que saudade Corpo de Blanche A grande sociedade Lembra você era pequenina Eu era um terror E você é colombina Nas batalhas de ponta e de perfeitina Cantando sambando E batendo na palma da mão Era o barco Era o peixe Arrastando a gordidão No portão do Bola Preta Eu era mais um folião No meio do salão No meio do salão Deixar falar Foi a primeira Depois veio a morte Era o império Salgueira e a banqueira Por isso eu não posso esquecer de dizer Que recordar é viver Por isso eu não posso esquecer de dizer Que recordar é viver Por isso eu não posso esquecer de dizer Que recordar é viver Dizem que eu sei Sim Está tudo mudado O mundo informatizado É tanta modernização Telefone, celular O que é que eu sei É muita modernização É muita modernização É muita modernização Até no canapá Vamos hoje em volta Vamos hoje em volta Vamos hoje em volta Vamos lá Assistindo a TV Vamos lá A TV 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 A rocinha é bem moçada, o importante é buscar na paz Tempos que não faltam mais saudades Quem sabe? Do acordo de voz e a grande sorridade Lembra você era pequenina, eu era um perro e você é colombina Nas batalhas de confete e serpentina Cantando sambando e batendo na palma da mão Era o barco, era o cacique, agraçando a multidão No contorno, bola preta, eu era mais um folião No meio do salão, deixa falar Foi a primeira, depois veio a roca, era o salteiro e a madeira Por isso eu não posso esquecer de dizer Que recordar é ver Por isso eu não posso esquecer de dizer Que recordar é viver Eu não sei o que eu sei Feito, tá todo mudado O mundo informaçado É tanta modernização Telefone e celular Você até retinuar Meu presidente foi Martins Veio o tanto novo A minha comunidade A minha é meu carnaval Vamos lá Vamos lá